Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar a respeito da missão que a gente participou agora, no dia de ontem, em Manaus. Missão pelo Ministério da Saúde, onde nós fomos convidados para participar de forma voluntária, para tentar ajudar esse Estado tão querido a sair da situação de caos em que eles se encontram. O número de casos da Covid-19 cresceu exponencialmente nas últimas duas semanas em Manaus, certo? E foi uma situação muito grave que gerou um colapso completo da rede pública e privada do Estado. Lembrando que onde tem grande estrutura hospitalar do Amazonas, ela se concentra em Manaus, os interiores têm muito pouca estrutura. Mas o principal foco, nesse momento, é a capital, é Manaus. E isso está gerando uma falta completa de todo tipo de medicação e insumo. Desde as medicações mais básicas, medicação de tratamento precoce, medicação para você manter o paciente de forma segura no hospital, até mesmo oferta de oxigênio. Os principais fornecedores, tipo o White Martin, já deram uma declaração para o governador que eles não tinham como manter o suprimento. E aí o governo federal, ele está trazendo para Manaus oxigênio de vários outros estados, para poder manter o fornecimento para os pacientes, que todos nós sabemos o quanto que a Covid, ela afeta principalmente a parte respiratória dos nossos pacientes. Então o oxigênio, oxigênio-terapia, ela é uma das principais bases do tratamento. Agora, por que aconteceu isso? Certo? Essa é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo. E a principal hipótese que está sendo pesquisada é o surgimento de uma nova cepa, de uma mutação da Covid-19, que ocorreu especificamente em Manaus. Isso está sendo, os dados estão sendo coletados, está sendo analisado tanto pela Fiocruz, quanto pelo Instituto Evandro Chagas. Mas ao que tudo indica, parece realmente ser uma nova cepa e é uma cepa muito agressiva. Ela é agressiva tanto no sentido de ser mais contagiante, o índice de contágio dela é muito maior. Então uma pessoa consegue espalhar o vírus para mais pessoas. E também no sentido da gravidade. Nós conversamos com muitos colegas lá e eles foram unânimes em falar que o vírus, que os pacientes estão chegando mais graves, mais rápido, com menos tempo de sintoma. Se todos nós lembrarmos do que nós passamos aqui por Belém, geralmente o paciente iniciava o quadro e lá pelo sétimo a décimo dia complicava. O relato que nós temos tendo lá em Manaus é que os pacientes no segundo dia de sintoma, terceiro dia, já estão chegando graves, com falta de ar, precisando de internação. E isso ajuda a quebrar o sistema de saúde de qualquer local, ainda mais nos nossos municípios da região norte, que no todo nós sabemos que os sistemas são mais frágeis. Uma teoria que existe é que de repente nessa nova cepa, a fase 1 da doença, ela está passando sem sintomas. Os pacientes estão tendo menos sintomas, então não conseguem reconhecer a doença nas suas fases iniciais e elas estão tendo sintomas já na fase 2, que é a fase que a gente sempre faz de tudo para que o paciente não entre. Porque quando tem acometimento de inflamação, trombose nos pulmões e consequentemente falta de ar e os pacientes têm que internar, muitas vezes ir para a UTI, tudo aquilo que a gente já sabe o quanto é complicado no tratamento da COVID. Então, qual foi a missão? Nós fomos até, em várias equipes, até as unidades básicas de saúde, para conhecer a dificuldade que está havendo hoje, para poder entender melhor o comportamento dessa nova cepa, e para poder ver o que está faltando e colocar para os colegas as evidências que existem acerca do tratamento precoce. Porque seria, em tese, a única forma, nesse momento, de você conseguir reduzir a pressão que os hospitais estão recebendo, que os hospitais estão sofrendo, por causa de leito clínico, leito de UTI. Então, fomos colocar lá todas as evidências, os colegas foram muito receptivos, até porque eles estão precisando realmente de uma alternativa válida para poder tirar a cidade da situação que se encontra. Uma outra coisa que foi feita lá foi lançado um aplicativo que é feito para os médicos, que é esse aplicativo, ele tem um score que você vai marcando e para dar o diagnóstico clínico da COVID. Para o paciente, para o médico poder muito rapidamente já saber se aquele caso ele é muito suspeito ou não para a COVID, para poder retirar aquela pressão por exame de comprovação. O diagnóstico da COVID, ele é clínico, ainda mais em tempos de pandemia, tá? Se você está nadando num lago cheio de piranha e alguma coisa morde o seu pé, você não vai pensar que foi o jacaré que mordeu, você pensa que é uma piranha. Então, hoje, o vírus que está circulando é o vírus da COVID, certo? Então, qualquer síndrome gripal, você tem necessariamente que pensar em COVID e tomar as medidas de acordo com o seu diagnóstico. Você não tem que aguardar a realização de teste, porque se você vai iniciar um tratamento precoce, tratamento precoce entre o primeiro e quarto dia. Se você vai fazer um teste, o teste às vezes leva dois, três dias, você perde essa janela para poder realizar o tratamento precoce. Então, essa também foi um ponto que foi se conscientizar os colegas, porque alguns ainda ficam aguardando o teste. A população lá exige muito isso. Ah, porque eu quero fazer o teste para poder começar o tratamento. E já se foi comprovado que o diagnóstico é clínico. Então, se é para tratar, é para tratar clinicamente, depois faz o teste, aí aguarda. Certo? Outra coisa que foi tocado a respeito, e que todo mundo é curioso, a respeito das vacinas. O que o Ministério da Saúde coloca hoje? O Brasil já tem comprado 300 milhões de doses de vacina, mas o que o mundo tem de pronta entrega para o Brasil, são 6 milhões de doses. Então, quando que vai chegar? O mais otimista é para o final de janeiro, o mais pessimista é para o final de fevereiro, em termos de data. E todos os estados vão receber vacina simultaneamente. O dia da vacinação vai começar em todos os estados, mesmo dia e mesma hora. E isso é a posição oficial, que foi dita lá, do Ministério da Saúde. Então, assim, o que eu tenho para falar? Por que é importante falar de Manaus? Manaus, porque Manaus, ele é uma cidade meio isolada, mas não está completamente isolada. Os voos estão saindo toda hora de lá, lotados. Então, é uma questão de tempo para que essa cepa mais infecciosa, essa cepa mais grave, ela se dissemine pelo Brasil todo. Então, não é hora de baixar a guarda. É hora de manter os cuidados, é hora de continuar usando máscara, continuar fazendo isolamento, principalmente dos idosos. Não é um isolamento completo, porque isso já se mostrou que não funciona e quebra a economia, mas não é momento também de fazer festa, de todo mundo estar sem máscara, se confraternizando. Esse é um momento extremamente perigoso. Se a gente lembrar de abril e maio, Manaus estava sempre 15 dias na nossa frente, em termos de gravidade da situação. Então, o que aconteceu lá pode justamente acontecer aqui. Manaus está a duas horas de avião daqui e não está isolado. Então, a chance de isso se... essa situação se repetir aqui em Belém e no resto do Brasil é muito alta. Então, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos manter os cuidados todos que nós já conhecemos, amplamente divulgados pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Se você tiver qualquer sintoma gripal, não é para ficar em casa. essa orientação inicial infelizmente custou a vida de muita gente. O nosso caboclo amazônico ele é teimoso. Se você disser para ele aguentar em casa, ele fica até morrer em casa. Então, por favor, procure ajuda. Se você tiver com sintoma gripal, procure alguém para lhe ajudar. Certo? Você tem médicos que vão fazer apenas medidas de suporte clínico, antitérmico, analgésico, e você tem aqueles médicos que vão fazer o tratamento precoce completo. Certo? Isso é uma escolha sua, isso é uma escolha do seu médico. Eu prefiro tratar. E existem evidências robustas que o tratamento precoce, ele salva vidas, ele diminui a internação, ele diminui gravidade de caso. Não vou entrar nessa discussão agora, nós temos muitas evidências, quem quiser fala comigo depois que a gente manda todas as evidências, os artigos, isso a gente tem tudo catalogado. Tá bom? Então, a minha mensagem é se cuidem, cuidem dos seus idosos e procurem ajuda. Tá bom? Vamos rezar por Manaus, rezar para que eles saiam o mais rápido possível dessa situação e que isso não se alaste pelo Brasil todo. Certo? Um beijo em todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.